Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes. Vamos nesse vídeo falar com as pessoas do signo de câncer, sol, lua ou ascendente em câncer, trazer a energia e a mensagem das lunas de Odin e das lunas da bruxa para o seu ano de 2020. Eu já fiz as previsões com o tarot, com o baralho cigano e agora vamos fechar com a energia poderosésima das lunas que eu amo de paixão. Se você é sol, lua e ascendente em câncer, fique aqui porque com certeza esse vídeo tem uma mensagem e uma orientação para a sua vida neste ano de 2020. Vamos iniciar. Pelo bem superior e dentro da verdade divina, eu peço agora que todas as vibrações dissonantes sejam removidas, encerradas em sua própria luz, levadas à fonte para serem purificadas, não retornando mais para nós ou para qualquer outra pessoa. Peço que essa sala seja inundada de luz e peço que este vídeo seja rodeado de luz e que nos seja revelado aquilo que nos for permitido neste momento. Que a onipotência da mão do Criador esteja sobre nós, abençoando o nosso ser neste momento. que o seu amor seja o solo aonde as nossas ações cresçam e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento, a nossa evolução e a nossa expansão. gratidão, 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 gratidão e assim, ó. Então, queridos, vamos ver a mensagem das runas de Odin. Uau! A runa de Marte, viu? Então, essa runa, ela se chama Urus e ela representa o touro selvagem, o grande touro selvagem. A força da caça, a força da conquista, a força para as batalhas, né? O empoderamento é o grande poder de modelar a vida de acordo com aquilo que nós desejamos. Essa runa, ela traz o presságio de promoções, de cargos, de responsabilidades aí a serem assumidos. Então, ela traz a afirmação de força e habilidade suficiente para você assumir qualquer nova responsabilidade ou qualquer tarefa, né? Que se apresente para você no ano de 2020. O planeta Marte, que rege essa força, ele trabalha muito as energias masculinas, tá? Então, para vocês, pode ser um ano aí, onde vocês se sintam mais fortes, mais corajosos, mais determinados e onde tenham conexões muito importantes também com essa energia masculina, com figuras masculinas. Geralmente, para os homens, essa runa, ela representa aí uma paixão forte e bem avassaladora, daquelas boas, sabe? Nos negócios e questões familiares, ela mostra melhorias financeiras, desde que haja força de vontade. Então, é você tendo força, né? Para conquistar aí, tudo aquilo que você deseja esse ano de 2020. Vamos para a nossa casa 1. Casa 1, temos aqui a runa das ondas. Então, essa runa, ela traz a regência de Netuno. Pode ser aí um ano para você, ela tem conexão com o elemento água, tá? Então, é um ano para você aí de grandes mudanças, principalmente mudanças emocionais, tá? Pode ser um ano onde você sinta uma certa oscilação e aí você vai ter que ativar essa força, né? De ser firme, ser forte, ter determinação para poder transmutar essa oscilação emocional. É um ano também onde muitas coisas podem partirem da sua vida, mas para que outras coisas se aproximem, né? É como uma onda do mar mesmo. A onda vem e vai. Quando ela vem, ela traz algo. Quando ela vai, ela sempre leva algo com você. E é a forma como você estará se apresentando ao mundo também esse ano. De uma forma canceriana, né? Muito emotiva e emocional. Mas demonstrando aí desejo de mudança. Casa 2, falamos de finanças e dinheiro. Temos aqui a runa do romance. Essa runa, ela traz a regência de Marte também e a regência de Vênus. Então, Marte traz para vocês aquela energia, né? De força, de poder, de determinação, de conquistas. E a energia de Vênus traz para vocês a expansão, a prosperidade, a fertilidade. O romance, ele é algo que alegra a nossa vida, né? Então, eu creio que vai ser um ano feliz e próspero para vocês aí em 2020. Dependendo da sua determinação, né? Casa 3, estudos e comunicação. Temos a runa da mulher. Então, muita sensibilidade, muita fertilidade. É um ano legal para você descobrir, para você aprender, principalmente aí, né? Sobre esse universo emocional. De repente, escolher aí uns três livros para você ler durante o ano. Em relação a esses assuntos. Relação em assuntos espirituais também. É uma runa que traz a regência de Vênus. Que também traz expansão aí nos estudos, nos aprendizados em geral. Casa 4 fala de família, a sua moradia e família. Temos a runa da estrela. Olha que lindo. É, olha só. Pode ser um ano aí de mudanças, viu? Algumas transformações, algumas mudanças, até mudança de casa está favorável. Pode ser uma coisa inesperada ou de repente algo programado que você já vem desejado. Então, é um ano favorável aí para você se mudar de casa. É, proteção espiritual, direcionamentos e um ano de grande renovação familiar. Principalmente com figuras femininas, tá? Casa 5 fala de romance para quem está solteirinho. Outra energia de Marte aqui, gente. É a runa da conquista, tá? Então, assim, vocês atraindo pessoas fortes, pessoas poderosas, né? Isso é bom para câncer. Muito forte aí pessoas do signo de Arias, ok? Então, é um ano de conquistas, tá? É um ano de grande libido, energia sexual também aí, muito empoderada, muito forte. Eu acho que é um ano que vocês vão lutar aí para conquistar aquela pessoa especial, né? Mas, vocês vão atrair muita gente. Não vai ser só um ou duas, não. Vai atrair muita gente, tá? Pessoas fortes, principalmente, né? Porque a sua energia aqui, ela vai estar se conectando aí com pessoas fortes. Casa 6 fala de saúde para meus cancerianos. A cartinha da Foice. Olha só, queridos. Pode ser um ano aí onde você precise passar por uma cirurgia. Pode ser cirurgias estéticas, tá? Desde pequenas a grandes cirurgias. É uma runa que pede transformações. Então, o que está precisando ser eliminado, ser cortado? O que está precisando renascer para você cuidar melhor do seu corpo? Para muitas pessoas, eu sinto que vai ser aí uma cirurgia plástica, alguma coisa assim. Alguma coisa desse jeito, né? Que você vai trazer uma transformação até aí na sua autoestima, melhoria. Se você tiver que passar por cirurgia, tranquilo. Não vejo riscos, não vejo problemas, tá? A saúde de vocês vai estar forte. Porém, elimine aquilo que não te faz bem, ok? Casa 7, amor para quem está em relacionamento. Amor... Ai, colheitas. Olha que tchutchuco. Então, queridos, a runa da colheita traz aí para vocês um ano de colheitas no amor, colheitas no relacionamento. Isso é legal, né? Então, essa runa, ela traz a regência de Júpiter, que fala de expansão. E é como se vocês tivessem aí uma recompensa das suas ações passadas, né? Então, você que está investindo em um relacionamento, em um casamento, investindo aí em um amor, com amor, né? É um ano aí que você pode colher coisas boas, tá? E também, essa runa, ela fala que é um ano de repente. Se você estiver com alguém que não está legal, que de repente é uma pessoa aproveitadora, uma pessoa interesseira, uma pessoa que não te valoriza, essa pessoa pode pegar o beco. Já em junho, pode ter aí corte, tá? Mas, depois do corte, com certeza vai ter outra colheita. Então, é melhor a gente deixar embora quem não agrega, quem não é bom, quem não nos valoriza, do que permanecer num troço emperrado. Concorda comigo? É isso. Casa 8 fala das transformações. Transformações. A lua. A runa da lua. Então, meus amores, é o regente de vocês, né? É, grandes transformações em relação ao passado, grandes transformações em relação ao seu emocional, e também grandes transformações em relação à sua vida espiritual, tá? Eu creio que muitas dessas transformações vão começar bem forte a partir de junho, principalmente depois do eclipse lunar de 5 de junho. É isso aí, 5 de junho. Deixa eu só ver se 5 de junho vai ser lunar ou solar. Aguenta aí um pouquinho, câncer. Cadê, meu povo? Onde eu anotei? Onde eu anotei? Onde eu anotei? Não foi aqui, não foi naquela, foi nessa. Eclipse. Não tô achando, gente. Mas eu vou falar sobre, tá? Eu sempre falo sobre os eclipses. Eu acho que é eclipse solar. É, eu creio que é eclipse solar, porque depois do dia 21 é o eclipse lunar. Eu acho que sim, depois eu confirmo, ok? Mas, marca aí, depois do eclipse lunar de junho, muita mudança, transformação começa aí na vida de vocês. Casa 9 fala da espiritualidade, a runa das alianças. Então, queridos, alianças espirituais, a espiritualidade favorecendo alianças, compromissos, sociedades, parcerias, relacionamentos. Mas é um ano pra você estar bem aliançado aí com a sua parte espiritual, tá? Pra você estar vinculado mesmo, ok? A partir de agosto, você vai sentir aí muito a sua intuição aflorando, né? Abrindo, dê ouvidos, dê atenção e se comprometa. Num relacionamento existe o comprometimento. Então, se comprometa a crescer, a expandir, né? A se dedicar aí um tempinho do seu dia para a espiritualidade. Desenvolva isso, desenvolva esse hábito, caso você ainda não tenha. Casa 10 fala de carreira. Carreira, olha. Carreira, temos aqui a carta do olho. Então, é um ano... A carta não é a runa. Então, é um ano, queridos, de grande observação. É como se você estivesse visível, as pessoas te enxergando, as pessoas te observando. Isso aqui pode ser um superior, né? O seu chefe te olhando, te observando. Mas pode ser também aí pessoas invejosas, pessoas de olho gordo. Te observando de butuca ligadinha, né? Porque se você der um passinho em falsa, a pessoa vai lá e puxa o seu tapete. Preste atenção. Faça tudo com muita clareza. Não deixe nada escondido. Muito cuidado com coisas erradas, tá? Porque tudo vai vir à tona em relação ao seu trabalho, ok? Mas é um ano de visibilidade aí no trabalho. E favorece estudos e aprendizados. Amizades. Amizades, a runa da encruzilhada. Então, câncer, a runa da encruzilhada, ela fala da necessidade de se tomar atitudes, né? Da necessidade de você ter uma decisão aí em relação aos amigos. Pode ser que seja um ano onde você faça alguma limpeza também aí no seu círculo de amizades. Pode ser um ano onde você descubra, né? Que aquele amigo não é tão amigo. E é alguém ligado aí ao seu trabalho. Ou você trabalha junto, né? Ou tem envolvimento aí em relação ao trabalho. Então, preste bastante atenção. E aquilo que você tem que fazer, não fique lá na dúvida, né? Tome as decisões. É um ano legal pra você viajar bastante, passear e de repente abrir a sua vida pra novas amizades, tá? E a mensagem do universo para você. A runa dos pássaros, olha, então é uma runa que traz a regência de mercúrio. A runa dos pássaros, ela fala pra você que 2020 é um ano pra você se soltar. É um ano pra você ir além. É um ano de grandes transformações, muitas novidades aí, muitas surpresas acontecendo pra você. É um ano que você deve se preparar pra lutar muito, muito pelos seus ideais. E... Pessoa... Conexões com pessoas de gêmeos, tá? Conexões com pessoas de gêmeos e a comunicação também muito em alta esse ano. Então, câncer, abra suas asas, né? Solte suas feras e se joga no ano, viu? Porque o ano pra você promete. Um beijo no coração, muita gratidão sempre e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.